Que legal, né? Viu aí como foi legal? Seus filhos já não aguentam mais Você que passou do prato, você que pegou a cor Vem aprender na vez, já foi Ó pátria amada, por onde andaráis, pátria amada? Teus filhos não aguentam mais Ó o samba bonito, meu amor Olha, ah rapaz, vamos falar de canto e encanto São das duas sócias, não é não, Paulson? Não é não? Hein? Hein? Olha, presta atenção aqui, ó Canto e encanto Fazemos orçamento sem compromisso Móveis planejados, estufados sob medida Atenção, você vai anotar esse telefone e perguntar pra você aí, ó 3246-5844-8600-9185 Que esse é do MacCenter MacCenter E o outro é 85360-0302 Do Bacuri Esse Bacuri Center tá fazendo o maior sucesso, não é não? E o canto e encanto Elas fazem móveis planejados Estufados sob medida Vai olhando aí A tecnologia de ponta De ponta das minhas amigas Deise e Rose Deise e Rose Essas duas mulheres fantásticas Que vai deixar o seu apartamento, a sua casa A sua cozinha, o seu quarto O seu ambiente de vida familiar Lindo, cara Não tem como Marque lá com ela Ligue agora Olha como ficou lindo Olha aí Ao projetar o quarto de uma menina Deve-se levar em consideração A idade e personalidade da criança E neste quarto usamos uma combinação super delicada Olha aí, cara Muita coisa linda, não é não? Parabéns, minhas amigas Deise e Rose Eu quero repetir o telefone Eu quero que você não esqueça E bote esse telefone na sua cabeça aí, ó 3246-5844-8600-9185 É do Max Center E o Bacuri Center, rapaz, ó 85360302 Bacuri Center E dá até o site www.facebook Tá aí Eita Canta, neguinho Canta, canta Mais alto, vai Pátria amada Boa tarde Me chamo Leide Mando um abraço Por meu esposo Daniel E minha filha Marinilde E todo do Residencial Jardim Primavera No Iguaíba Eita, daqui a pouco Tem gente bonita Da nossa Da nossa Da nossa Flor do Samba, não é não? Rapaz, beija-fô, favela Tudo é a mesma coisa Tudo não é tambor, não é vida, não é mulher bonita Não é samba, não é carnaval Tudo é igual Tudo é igual Não tem como É carnaval, é tudo só Por isso que eu vou chamar o Transacionando Pra você transacionar comigo Joga no ar, vamos lá O Rio de Janeiro Passou o dia tentando se recuperar As fortes chuvas Que deixaram até agora Seis mortos na cidade Mas a tragédia dessa madrugada É pra penalizar Todos nós brasileiros Que vem, veja aí O cenário por quase toda a cidade do Rio de Janeiro Era de destruição Árvores pelo chão Postes quebrados E sinais de trânsito sem funcionar As chuvas mais fortes a cair na cidade Deixaram mortos Dois corpos foram encontrados Dentro de um dos dois ônibus Soterrados na Avenida Niemeyer Essa avenida tem que ser fechada Toda vez que tiver uma chuva mais forte Isso já é pra ser feito Há muitos anos E eles, sabe Tudo vai sendo deixado Quando morre alguém Aí todo mundo se comove Como é o caso lá de Brumadinho Todo mundo sabe o que vai acontecer Mas ninguém faz nada Desde o final da quarta-feira A cidade está em estágio de crise O terceiro nível em uma escala de três Muita chuva Você encharca o solo E uma segunda chuva O efeito pode ser pior ainda Então a gente vai estar preparado pra isso Os ventos chegaram a 110 km por hora E teve barco que foi parar na areia Eles estavam ancorados Só que o mar estava muito grande E a âncora não segurou o barco deles No caso desse mini veleiro E quando estourou a âncora Eu vim aqui a ajudar o pessoal Um casal Mas eles estão bem Eles estão lá em casa A prefeitura registrou a queda De 170 árvores Que, em muitos casos Bloquearam as ruas E interromperam a circulação de carros Uma parte da ciclovia Tim Maia Construída a beira-mar Para os Jogos Olímpicos Também se rompeu Sem deixar vítimas A via já estava em grande parte bloqueada Pelo desabamento em abril de 2016 É triste, né? É lamentável Vou te falar Mas maior do que Deus no ar Tá bom? Olha, a Bonnevi espumante Ela vai estar na feirinha Não nesse domingo No próximo domingo Após a feijoada do zumbido Mas você vai tomar o espumante Do Rio Grande do Sul Taça geladinha Aquele prossego Que desce legal Quem vê, confira aí Vai lá O que você vai tomar o espumante Olha, todos os médicos do mundo inteiro dizem Cuide dos seus rins Como é que você cuida dos rins? Tomando água mais doce Porque quanto mais água você... Cadê a música? Vai! Tomeu água Tá com sede Vai lá Vai, vai Tomeu água Eita água mineral mais doce É só o que vai ter lá na feijada do zumbido Olha, meu amigo Osório Melhor uma pedra no caminho do que duas dos rins Olha aí, ó Melhor uma pedra no caminho do que duas dos rins Porque se uma pedra surgir no seu caminho Não há chute que você pode encravar sua unha Pode do lado e coloque o jardim de flores De bargaridas Abraço, Renatinha Vamos lá Bom dia Bota a minha foto na tela Por favor, sou sua fã Boa tarde Sou nora De Lima De São José de Ribamar Ah, de São José de Ribamar Ah, tá certo Que legal Ah, esse é o sogrão Rapaz, o sogrão Ô, vida boa do sogrão No celular assistindo E uma garrafa lá atrás do sofá Ora não Ô, vida boa Diz que vida boa é do vizinho, né, Loro? Bom dia, minha foto Olha que moça bonita Meu nome é Pauliana Moro no interior de Alcântara Onde é o interior? É de Jaguaritiu É muito bom lá, Jaguaritiu, né Hein? Ah, tem maracujatil? Não, rapaz Tem maracujatil? Eu não sabia Deixa eu ver aqui É 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 o odontólogo estético O mais famoso Competente profissional No Biosenicenter Sala 929 Lá no Biosenicenter Quer ver? Confira aí Vamos lá A odontologia integrada Alô, boa tarde Alô, boa tarde Sou Lênia de Alcântara E sou muito sua fã Obrigado, linda Olha Definida a transmissão ao vivo Na Peijoada do Zumbido Com a presença da Difusora FM 94.3 Não é, Marcelo Minardo? Não é, Batir? Eita, Batir! Isso é que batir Goca de Deguida Veja a flor Vamos transmitir ao vivo Lá do Iate Pela Difusora FM 94.3 Então tá junto Nessa festa da Difusora Eita, Batir!